Nossa, galera, filha da mãe Vou pegar aquela caixa ali, mano Viagem marcada, só com a ida Triblando esses comédia, com a habilidade Vou pegar essa outra caixa Eu não vou pular nela porque ela vai usar a peste do acessório Pois é, Biel, o YouTube não... Tá meio troll, né, mano? Então vem, eu bosta Olha, vai morrer o trouxa Ele quer me jogar lá na fumaça, ó Eu sei que você quer fazer isso, seu gordo Eu primo versus Edgar, vai morrer, filho Vai, Emerson, pressiona ele Eu não, ele Ele, sua prostiranha, fedida Ela não matou ele, galera? Olha isso! Desgraçada! Vai focar o diabo do satanás pra lá, cão, véi Ah, mano Não dá, cara Mano, tem lógica Ela não matou o cara pra me matar, mano Ah, não Não, 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 não Galera, cês viram, véi Mano, que bicha nojenta do caralho, véi Caralho, moleque Mano, agora eu pirei Mano, eu primo no talo, morto Eu primo morto Ela preferiu me matar Deixou ele vivo do lado dela aquela hora Mano, que bicha desgraçada, véi Tô falando, galera Que esse combate só tem débil mental, mano Eu falo, bicho Eu falo Não tem como, não, mano Não, pelo amor de Deus, cara Vou fazer team-in também Foda-se Três Ih, otário Caiu na morte, otário, otário Ó, tretai Que eu vou Pegar nesse cachinho aqui Mano, tias Foco morto Foco morto Olha, olha Eles atirando em mim, galera Olha isso, olha isso Não vem, seu bosta Não vem, seu bosta Não vem, seu bosta Ó o morto já não tá Não sei, otário Ah, eles tão de time Ó, galera Os dois gayzinhos Olha, galera Que dois caras nojentos Eu vou ficar correndo desses Tô nem aí Olha, que desgraça Todo mundo me fo... Todo mundo quer me matar Olha, bicho Ó, seu cão Do inferno Mano, todo mundo quer me matar Véi, que que eu fiz pra vocês Olha, que desgraça Esse coach, véi O CEO do Rolster Viva-me alone Filha da puta Toma Meu Deus, véi Caralho, mano Veste Quebrei ele, galera Eu sou brabo Vem, seu dinossauro do cão Otário Chupa, babaca Sai daqui, Crow Vai focar o diabo Sai daqui Arrebentei o morto Pelo menos o morto Eu levei, mano Ó, a tretinha lá, galera Será que eu levo esse Edgar? Não vem, trouxa Bora, bora tretar Bora rachear Bora rachear Vou, nada Ele é nível 11, esse cara, pô Olha que fumão do caralho Que eu vou levar aqui Nossa, véi Que desgraça Dessa pene Não morre Tchabo, véi Olha, as duas putas girando lá, galera Vai, trouxa Toma essa tarracada Agora eu te pego Ai, bateria fraca Agora não Ai, satanás Quase que essa porra Me mata, véi Oh, caramba, véi Bem na hora da treta Bicho do céu Olha Essa catinga aqui, galera Olha lá Eles querem me matar, mano Eles não querem matar o Mortis Mano, não Não tem lógica isso não, véi Mano, não tem lógica, véi Vocês estão ligados que de Mortis, véi Eu manjo, pô Demônio Não acredito que eu morri pra um tique não, mano Qual o meu brawler favorito? É o Spikeão, mano Eu amo Spike Vocês já viram a live do Zeus na Twitch? Ele de Facecam? Eita bichinho feio da feba, meu amigo Você ativa o seu acessório, eu ativo o meu, babaca Mano, o Crow tá chato, hein, galera Falando sério mesmo, mano Olha o brawler do cão Tá esse trouxa aqui Mata ele, Crow Boa Agora eu te mato Moça Zeus é lindo Leva ele pra sua casa, então Casado, mano E aí, véi Bão? Eu também tenho que arrumar a namorada agora Eu vou arrumar a namorada Rica Pra me bancar Tô zoando, galera E aí, Jake? Quando é que não vai subir os brawler? Rank 35, Jake Ultramaster Ai, desgraçado Desgraçado Ah, mano, vai tomar no... Não vou xingar, não vou xingar Não vou Não vou xingar E aí, desgraçado Não vou xingar, não vou xingar Não vou xingar, não vou xingar Não vou xingar